Vai! Olha o som que vai bater nos paredores! Vai! O melhor piseiro do Brasil! Isso é a espera do piseiro! Vai! Hoje é dia de rejuada, dia de convenhava, a mangueiro dia no meio da varejada, já chamei a galera, hoje tem desmantelo, vou sair com as novinhas. Hoje é dia de rejuada, dia de convenhava, a mangueiro dia no meio da varejada, já chamei a galera, hoje tem desmantelo, vou sair com as novinhas. Só a vizinha roça, no piseiro ela me provoca, em mim ela vai sarrando, e o vaqueiro só no roça-roça. Só a vizinha roça, no piseiro ela me provoca, em mim ela vai sarrando, e o vaqueiro só no roça-roça. Joga pra cima, pra cima de mim, vem! Chama! Hoje é dia de rejuada, dia de convenhava, a mangueiro dia no meio da varejada, já chamei a galera, hoje tem desmantelo, vou sair com as novinhas. Hoje é dia de rejuada, dia de convenhava, a mangueiro dia no meio da varejada, já chamei a galera, hoje tem desmantelo, vou sair com as novinhas. Só a vizinha roça, no piseiro ela me provoca, em mim ela vai sarrando, e o vaqueiro só no roça-roça. Só a vizinha roça, no piseiro ela me provoca, em mim ela vai sarrando, e o vaqueiro só no roça-roça. E o vaqueiro só no roça-roça.